Hã? Tô dada, hein? Aquele objetivo. Entendido! O gerolante está carregando! Agora eu vou com tudo! Não se preocupem, amigos! Eu sei o seu objetivo! Meu teletransportador está online. Pois isso, contato visual com o inimigo! Acompanhe-se! Chou! Chou! Chiu! Chiu! Pai! Pai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.